Oi Gudau! Oi gente, tudo bem? Estamos na estação de Tóquio Olha a Chile, rapaz! Chique, hein? Mais um tempo ou um tempo. Mais um tempo, né? Mais um tempo, né? Ou um tempo. Não? Eu sou um tempo muito de Tóquio! O que é isso? Tá chovendo né? Tá chovendo Mas tem que ir né? Tem que ir né? Sabe por que a gente está aqui? Por que? Porque hoje tem cerimônia de metodigrafia Minha obra está no museu de Toto Nossa, olha só o Gutão, que orgulho Oficialmente chegou uma carta que está escrito Oficialmente se você quiser ser professor, você pode ser professor A carta chegou com o nome dele escrito Professor Gutão Esse é, a gente está passando pelo meio do parque de Ueno Eliana também está chique hein? Para essas cerimônias no Japão, não é muito bonito, não é muito bom mostrar muito o corpo Então eu estou com o vestido É, assim está bom Com cortadinho Assim fica perfeito O sapato seria melhor comprar um salto Mas eu sou um desastre com o salto Tipo, dores? Uhum Dores, como você fala? A vestida? A vestida, estilo brasileiro? É É É É Não é bom mostrar muito o corpo Nesse caso não é muito bom É Mas com cortadinho é melhor nesse tipo de evento, né? Uhum Porque a gente vai mostrar como é o lugar de cerimônia Bem, tipo, estilo japonês É, na verdade tem a gente que vai de kimono, né? É Oi, gente Aqui, olha Tem museu de... Esse daqui é ciência Museu de... Museu de Tóquio, nacional Tem... Aqui é um bairro que tem um monte de... Museus Museus Vamos? E ali no fundo tem um zoológico Zoológico de Ueno Tem um panda Tem um panda ali, ó É Porque tá famoso, né? Chegamos Aqui Aqui Gente, quem quiser vim ver Venham ver A obra dele vai tá rodando no Japão inteiro Vai tá em vários lugares E estamos muito orgulhosos de você, Gutão Valeu 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 Guti-sensei Professor A espantar Ele vai ser uma flor Chegamos na... Exposição Tem aqui de várias pessoas Tem aqui de várias pessoas Coração lavado Coração lavado Coração lavado Coração lavado é lindo né? é lindo é honesto? eu gosto desse eu também acho lindo lindo né? com azul né? colorido, bonito né? não serve muito né? com papel colorido esse é da hora preto né? tá escrito alegria legal né? imagina colocando na casa né? vou escrever pra mim pra colocar na nossa futura casa aqui é obra das pessoas que escolheram essa competição ah, entendi então é nível bem alto no mundo no mundo de caligrafia as pessoas que estão em um nível muito alto é tipo 70 80 já são de idade né? porque não precisa tipo não tem física né? uma alimentação física tipo um esporte né? é mão então quando você começa vai melhorar, melhorar quanto mais você pratica né? melhora 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 pessoas que tem idade tem mais idade 80 70 já tá praticando a vida inteira a vida inteira ah caminho certo caminho certo legal oh gente esse tá escrito em inglês também que tá escrito oração eita tis 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 sonja sonja profeção tis não professor tis 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 cimete tol sério a gente está volts Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando? Aqui? Aqui? Cadê? Cadê? Aqui! Gente! Gente! Olha! Que lindo! Maravilhoso! Deixa eu tirar uma foto Oi gente! Essa daqui é minha obra Maravilhoso! É lindo, né? Olhando assim, né? Estou orgulhoso de mim Todo mundo está orgulhoso de você, Gutão Parabéns! Olha gente Ficou treinando Ficou treinando, né? Ficou treinando um tempão, né? Ficou treinando um tempão, né? Um dos meus sonhos realizado agora Parabéns! Ele está no ponto De... Quando era criança, né? Uhum Agora tipo É verdade Conectava Fazendo uma linha, né? É Praticou bastante, né? Merece Antes da cerimônia Antes da cerimônia A gente está aqui no museu, né? Para ver Isso E depois Daqui a pouco a gente vai sair para a cerimônia Uhum Tem... Ensaio Ensaio Tem ensaio, né? Ensaio Essa daqui é uma carta, né? Que é uma poeta de China, né? Escreveu para essa pessoa Ah Ele viajou Escrevendo uma carta Vendo paisagem, né? Que pena que você não acompanhou, né? Uhum Essa... Essa carta Essa carta Ah Parabéns! Subtório, né? Subtório, na floresta Ah Que pena que você não acompanhou, né? Ah Dá para ver um monte de... Dá para ver som de... De montanha, né? De... De muitas coisas Na presa bonita, né? Ah, ele escreveu isso Que pena que ela acompanhou E tipo É... Essa é a poesia Ah Tipo uma carta, né? É uma carta Que pena que você não... Me acompanhou Entendi Uhum Ai, gutam Gutam Artista, hein? Artista, hein? Artista, hein? Isso aí Será? Ai, estou muito feliz Gente, veio a carta A carta que chegou Veio escrito assim Sensei Veio o nome do Gutam E depois Escrito professor É, estou orgulhoso Oficialmente Tipo aceitou Aceitaram É Você já está aceito Pelos juízes Que você é um professor Então se você... Gente, quem quiser aprender Tem caligrafia com o Gutam Aqui, ó Tem que fazer Tem que fazer Tem que portar bem É, tem que ser certinho Certinho É isso aí Vamos E agora A gente saiu do museu E vamos para um lugar de cerimônia, né? Tentei esse lugar Outro vídeo também comentou, né? Esse som É de cigarra É, esse barulho que vocês estão ouvindo É o barulho da cigarra Verão no Japão É um monte, né? Verão no Japão É cigarra Foi legal, né? Foi legal É a outra sobra Aí eu me dei a vontade de comprar Parou de chover Primeira vez que eu senti assim Quê? Primeira vez que eu senti assim Ah, mas eu comprado Quer comprar? É Você tem tipo Um espaço de dinheiro, né? É, se tivesse dinheiro, né? É Legal, né? Mas você é artista Você faz A gente coloca na nossa futura casa É, vou colocar Vou colocar Vou colocar Aqui tem a outra Que eu escrevi Isso aí Então Vamos para Akasaka Partiu A Akasaka É, bem no centro Onde estão? Aí vai dar uma cerimônia Um 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 Cerimônia no prédio bem chique Bem Estou japonês É, né? Vamos? Vamos Você comprou água? Agora Sim A água é importante Nossa, está muito quente Parou de chover E está tão úmido Está abafado dentro da minha roupa Já está Tira a jaqueta Tira a jaqueta Olha Está calor demais Sobrevivi Ressuscitou Olha gente Que vem aqui Olha os procurados Os procurados do Japão Está medo Está medo, né? Nossa, que chique, né? Né? Olha Aqui que vai ser o local Da cerimônia Olha lá, pessoal Está de kimono Nossa Está ansioso Lugar tão chique É Merece Estilo bem japonês, né? Bem estilo japonês Bem estilo japonês Dá pra ver Estilo bem Nossa, que lindo Aqui se chama Meiji Kinenkan Meiji Kinenkan Aqui, Meiji Kinenkan Que lindo Olha Que lindo, né? Olha É, segundo andar Segundo andar? Vamos então? Chão macio Chão macio Chão macio? Sim Ah, é? Qual lado tem que pôr? Direito ou esquerdo? Não Direito? Não Ah, esquerda Esquerda Nossa, que lindo Que lindo Que lindo Pena que está chovendo, né? Se não tiver essa pandemia Porque Não japonês Ah, é? Que pessoal que ganhou? Que legal Então por causa da... Ah, que pena Tem algumas pessoas de kimono Algumas de vestido Bem comportadinho, gente Os vestidos bem comportadinhos E os estudantes Que Quando eles têm que vir em lugares assim Que precisa estar com roupa formal Eles vêm com o uniforme da escola Não Esquerra Mas Não É Meio Não Meio É Você tem que ver Ah! Entendi Ah! Que legal Está animado? Não! Nunca assisti Esse tipo de lugar Ganhou presente? Ah, seu diploma Diploma e Jornal É, gente O botão saiu no jornal Esse daqui Presente? Não sei o que é Vamos abrir Fica sentadinho Ah, que pena, né? Os convidados As pessoas que vieram Junto com os premiados Sentam ali no fundo Então É É Parte frente é Quem ganha o prêmio Parte atrás é a companhia É, isso aí Então Eu tô lá no fundo Eu ficando Bem meio, né? Mas olha, de premiados Premiados Realmente tem poucos jovens Né? Eu, porque Eu vou jogar Um Ito Eu vou jogar É Eu vou jogar Eu acmentar Eu fico Eu penso Que legal É Mas olha Tempo Eu fico Me E aí? Acabou! Ganhou o troféu? Deixa eu ver, deixa eu ver! Eu não imaginava isso. Ah é? Eu só imaginava esse papel, papel, né? Nossa, que lindo! Lindo, né? Olha só, Guttam! O seu tesouro! É meu tesouro, né? É muito importante. Parabéns! Eu tava muito nervoso. É? Percebeu? Percebi! Parabéns! Quando eu vi atrás, nossa, que um monte de pessoa, né? Tá todo mundo olhando. Deu terremoto, você sentiu? Ah, senti, senti. Porque tava fazendo barulho. Tava tremendo, tava mexendo isso daqui pra você fazer barulho. Que fome, né? Fome, né? Vamos sair? Vamos! Fome? Gente, hashtag, hashtag, orgulhoso do Gutt. Fome? Fome? Fome! Então, agora, o Chile é eterno. Tudo. Jaqueta. Ah! Não gosta, né, de colocar a terra? Não gosta, né? E agora fome, né? Tem que comemorar. Isso, a gente queria ir comer no restaurante brasileiro. Mas fecha nas três horas. Isso, e agora é duas e meia. Então a gente vai esperar até abrir de novo. Até cinco e meia da tarde. Quanto tempo? Vamos? Desde que a Eliana chegou aqui, a cerimônia, a gente falava, vamos comemorar a churrascaria, né? É. E a Eliana ficava picanha. Picanha. Então, a gente tá indo pra comer churrasco, né? A gente comer churrasco brasileiro, esquecedores. Picanha, picanha, picanha. Picanha, picanha. Tá com fome? Tô com fome. Tô com fome. A gente ficou no... Tô tomando bocadinho, né? Esperando o horário do restaurante abrir. É. Agora a gente tá indo lá. A gente tá indo lá. Tá em Ginza. A gente tá... Em Ginza. Bem centro de Ginza. Agora o bairro mais luxuoso, né? Ginzaix. Tem! Ai, tem que comer picanha. Tem que comer picanha. Tem que comer picanha, picanha. Gente, hoje vamos comemorar o prêmio do Guptown. Eu e aniversário dela. É, aniversário. Daqui a dois dias. Um pouco cedo, né? 20 de agosto. 20 de agosto. Um pouco cedo, vamos comemorar juntos. Vamos. Achei. 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 Achei, gente. No fundo do calçadão. Vamos lá. Ai, sinal tem... A gente não reservou, né? Não reservou. Só espera que tenha vácuo. Ai, sinal dá pra entrar. Eu... A gente vai embora. Depressão. Tchau. A gente vai pra Rio Grande do Rio. Rio Grande. Chegamos, Rio Grande. Chegamos, Rio Grande. Aqui tem camarão, por isso eu gosto. Frutos do mar. Chegamos aqui. É churrascaria? Churrascaria, mas você gosta de comer frutos do mar, né? Pegamos, gente. Tem muita fome. Vamos lá pegar? Vamos lá pegar. É churrascaria. É churrascaria. É churrascaria. É churrascaria. É churrascaria. Esse é meu pratinho. Depois eu vou repetir. Esse é meu prato, né? Você começa com a saladinha, né? Não. Não quero comer muito salada, né? Porque não. Vai acabar com espaço. Tem que guardar espaço pra carne. É carne. Mas é gostoso, né? Couve, né? Couve, né? Couve, né? Couve. 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 Couve é bom, né? Couve é bom, né? Couve é bom, né? Couve com farofa é gostoso. Eu gosto muito. Hum? Chiquinho. Chiquinho, por favor. Chiquinho, por favor. Couve. É bom? Couve. Couve, né? Eu vou fazer oi. Doitinho. Couve. 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 Eu vou fazer oi. Couve. Pão de queijo Nossa, gostoso, hein? Quentinho Quentinho, né? Delícia? Comi gostoso, né? Eu também Aqui no Japão, eu não acho pra vender a folha Nossa, pão de queijo E meu Franguinho, coraçãozinho Perduradinho Elianazinho Então, vinagrete Colocamos vinagrete assim Carne Hum Bom? Bom demais Porque música É em espanhol, né? Tem que ser Tem que ser música brasileira Faz um tempo Faz um tempo que tá tocando música em espanhol É, eu ouvi o sertanejo, né? Sertanejo? Sertanejo no churrascaria Churrascaria brasileira, né? Tá aqui Ah Que que é isso? Que que é isso? Abacaxi assado Eu só posso comer abacaxi quando ele tá assado Ah, é? Se eu comando cruz É verdade É gostoso, né? Fica mais doce, né? Eu gosto assim Nossa, restaurante chique, hein? Luz bonitinha Né? Só a música que não tá boa Hahahaha Gente, chega o meu Camarão Esse é o seu antes Tem camarão Eu amo isso, né? Hum Um prate Um amos Camarão Né? Hum? É Eu pego pra mim, mas eu tô pra você, né? É Você pega sempre pra mim, né? É Porque eu pego muito É Esse daqui Meu brigadeiro Fá bonito Isso não é brigadeiro Hum Gente Gente Isso aqui, ó É um chocolate É gostoso É muito gostoso Mas Não tem sabor de brigadeiro Não tem Não tem Percebe, né? É um bolinho de chocolate, mas não é brigadeiro Ele derreteu na boca É chocolate amargo Top Ah Talvez seja brigadeiro Amargo, então Paraíso meu Paraíso meu Hahahaha Olha aqui pro coração Nosso coração tá vindo Tá querendo comer? Ah 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 Ele foi embora Roupado Olha quem tá roubando meu pudim Roupado Roupado Esse pudim de que? Pudim de leite, eu acho Eu gosto de roubar um pouquinho, um pedacinho de comida diaria Gostoso? Não sinto nada A manga Ah Ah E o chocolate Tudo misturado Tudo misturado Tudo misturado Então, vamos voltar Tchau, Tóquio Tchau, gostoso Foi bem gostoso, né? Tchau, tchau Seguindo, seguindo.